Que dia maravilhoso, hein? Nem parece que no início da semana teve uma frente fria terrível. Meu Deus! Mas tá muito lindo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Depois de mais de oito meses sem postar nesse canal, já estou com a maior cara de pau, agindo como se nada tivesse acontecido, gravando um vídeo sem produção, sem roteiro, de forma espontânea, o que é um desafio pra mim, porque eu não sou a pessoa, eu não acho que eu sou a pessoa mais espontânea de todas, no sentido de pegar uma câmera, ligar e falar, falar, ter diversos assuntos por muitos minutos. Eu sou uma pessoa muito reservada, sabe? Eu sou mais de ouvir do que de falar. Então, se eu tiver alguma coisa pra falar, eu falo. Se eu não tiver, eu fico na mídia, eu fico quieto. No máximo, eu entre em contato com pessoas. E aí, como é que você tá? Tem novidade? Fala, pode falar, desabafa. Isso, até minha família, eles falam sobre isso, né? Que parece que não tem ninguém em casa, sabe? Parece só que eu sou fora do foco. É totalmente sem jeito pra gravar vídeos assim. Minha família diz muito sobre isso, né? Nossa, você tava em casa? Pra mim, você tava, sei lá, em outro lugar. Você tinha saído, entendeu? E aí, leva um susto comigo, porque eu fico na minha. Faço os meus trabalhos, assisto os meus vídeos, sei lá, os meus filmes, séries. Então, eu sou uma pessoa simples, sabe? E essa característica, para o bem ou para o mal, acaba sendo repetida muito nas redes sociais, sabe? O meu Instagram, assim, quem me segue no Instagram, quem me segue no Facebook, percebe que eu não sou de postar muito. Eu quase não posto, né? Isso é ruim. Ainda mais quando você tem, você trabalha com a internet, ainda mais quando você tem essa questão artística, de carreira, você tem que estar presente o tempo todo. Se você não estiver na internet, você é esquecido. Mas, é... Acabo pecando muito nessa parte, até porque eu acho que a minha vida é muito monótona. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida. Então, assim, são coisas tão normais que, na maioria das vezes, eu penso Ah, não vou compartilhar isso, não. É muito sem graça, sabe? É muito monótono, assim. E algumas coisas, eu acabo postando algumas coisas. E, assim, é... Isso não é bom, né? Mas eu vou mudar. Vou mudar. Prometo aqui, publicamente, que eu vou me esforçar, sair da minha zona de conforto, compartilhar mais sobre o meu trabalho, os bastidores, sobre um pouco da minha vida, também, das minhas conquistas, também, de coisas que, talvez, não sejam tão boas, assim, mas que podem retirar um... um aprendizado, ali, entendeu? Conversar, ainda mais com... Talvez você que estive assistindo, seja alguém que está começando na música, então, é interessante ter esse papo, esse diálogo, né? Também ter uma troca de experiência. Às vezes, você já está nessa caminhada há muito mais tempo, entendeu? Então, é bom ter esse diálogo de forma legal, respeitosa, leve, também. Então, é isso. Uma coisa que eu prezo muito é... Brincadeiras à parte, né? Uma coisa que eu prezo muito é não ser um personagem de mim mesmo. Também tem essa questão. Eu... a minha praia pegar... É... Inventar um personagem para as redes sociais e ficar... É... Montar uma vida como se fosse uma vida perfeita, Onde várias coisas empolgantes acontecessem todos os dias e todo o momento. Isso pra mim não... não pega. Até porque esse é um comportamento que, infelizmente, pelo menos pra mim, minha opinião, infelizmente, isso é muito comum no meio artístico, né? Você olha as redes sociais, você vê tantas pessoas, parece que a vida delas é maravilhosa, perfeita, é... o tempo todo glamurosa, né? E, às vezes, não é bem assim. Às vezes, a realidade é um pouco mais graça, mais cinzenta, às vezes, até mais obscura. e não é essa a minha proposta. Não é essa a minha proposta. Eu, como eu falei, vou me esforçar pra compartilhar mais com vocês, mas eu quero mostrar quem eu sou, como sou, sabe? Sem máscaras, é... que isso não é bom. Como eu falei, chega uma hora, o feitiço vira contra o feiticeiro, sabe? Então, quando você acaba muitas vezes sendo mais espontâneo, acaba tendo um choque, isso não é legal. E, também, o mundo já está tão cheio de falsidade, não é mesmo? Vocês não acham isso? Tanto essas máscaras, você encontra pessoas usando todos os tipos de máscaras. E, infelizmente, não são máscaras para manter a saúde, devido ao tempo que a gente está... ao período que a gente está vivendo, mas são máscaras que escondem o caráter, são máscaras que escondem a dor, são máscaras que escondem inseguranças, máscaras que escondem fraquezas, máscaras que escondem todo tipo de coisa. E, isso não é bom, sabe? Não é minha praia. Mas, o vídeo foi de uma coisa para cima, para uma coisa mais para baixo. gente, é o meu primeiro vídeo dessa forma, então, por favor, relevem se está muito acelerado, se está muito caótico, entendeu? Eu vou melhorar com o tempo. Mas, para trazer para cima de novo, esse clima, eu gostaria aqui de mostrar como vocês já podem ver, eu estou em uma dessas conquistas que ainda não está pronto, o ambiente não está pronto, mas, se você me segue nas redes sociais, isso é uma coisa que eu tenho postado. Inclusive, por favor, Instagram, arroba, Jonathan Cruz Oficial, Oficial com 2Fs, eu vou deixar escrito aí na tela, e também Facebook, eu quase não posto lá, mas, se você ainda usa o Facebook, também vou deixar o link nos comentários, nos comentários não, na descrição, se você tem acompanhado as minhas outras redes sociais, você tem percebido, eu coloco no feed e também nos stories, eu tenho colocado o processo de reforma desse lugar, como eu falei, ele ainda não está pronto, ainda faltam algumas coisas, falta fazer o tratamento acústico, ainda existem alguns pequenos problemas relacionados a isolamento, que está sendo resolvido ainda, vai ser resolvido eventualmente, é, Jonathan, você é um estúdio? Sim e não, sabe, aqui não vai ser apenas um local para estúdio, entendeu, vão ter outras coisas também, mas isso vocês vão ver com o passar do tempo, mas se vocês olharem aqui, né, eu até peço desculpas, não reparem na bagunça, na sujeira, tem muita coisa ainda para resolver, sabe, melhorar, passando para a outra tela, vocês vão ver, tem o Veda Fresta aqui no meio, entendeu, é, ainda, como eu falei, ainda não está pronto, né, eu vou fazer um vídeo melhor, mostrando melhor o ambiente, ali é o banheiro, sabe, está ficando bonito, estou ficando feliz, quer dizer, já estou feliz sobre isso, aqui é outro cômodo, está uma bagunça também, tem coisas aqui, né, da reforma desse espaço, está um pouco sujo, aqui também é um outro cômodo, tem cozinha, sabe, também está, está um caos, está com sujeira, está com gesso, tem coisa ali, aqui, é o sujeira da obra, né, que eu acabei varrendo, deixando no canto, vou tirar, vou tirar, mas enfim, deixa eu voltar aqui para mim, voltei, essa é uma conquista, dou graças a Deus por isso, sou muito grato por isso, tenho boas expectativas, coisas boas vão ser feitas aqui, quando estiver pronto, provavelmente vocês vão ver o cenário diferente, em algum dos próximos vídeos no futuro, porque vocês estão acostumados com o cenário que é do meu quarto, sabe, as espumas acústicas, tem ali as almofadas, o violão, ali faz parte do meu quarto, se você já é um inscrito nesse canal, já há um bom tempo, há pelo menos uns dois anos, sim, apenas uns dois anos, você vai perceber, que ali é o meu quarto, nem tinha espuma, não tinha nada disso, mas no futuro vocês vão ver uma mudança no cenário, então eu estou empolgado com as possibilidades, o que o futuro reserva, eu dou graças a Deus por isso, como eu falei, eu sou grato, não apenas pela provisão de Deus, mas também pelas pessoas que estão apoiando esse projeto, que estão apoiando, arregaçando a manga, trabalhando, ou que estão orando também por mim, por esse projeto, pelas pessoas que estão envolvidas, que estão dando apoio moral também, pessoas que são pessoas maravilhosas, eu não vou dizer nomes para não ser injusto, mas, quem sabe, sabe, quem está aí trabalhando, quem está junto, quem está intercedendo, quem está orando, quem está trabalhando, sabe, então, muito obrigado por tudo, gente, mas enfim, desculpa, só se indique, é o tiozão, tiozão da internet, mas isso vai mudar, isso vai mudar, vou ficar com mais, mais prática, né, menos de vergonha, também, estou com vergonha, só tem, acho que só tem Deus e eu aqui, e uma câmera, mas parece que tem uma multidão, me olhando, me olhando, me olhando, me olhando, tipo assim, né, mas enfim, gente, é isso que eu gostaria de falar com vocês, porque eu estou vivo, estou ativo, entendeu, as coisas vão mudar, aqui, vai ter mais música, inclusive, se você chegou até aqui, nesse vídeo, muito obrigado, vocês, você é demais, e, poxa, eu estou querendo gravar uns covers, estou querendo fazer umas versões, e gostaria de saber de vocês, que tipo de música vocês gostariam que eu cantasse, sabe, tem sugestões? Deixe nos comentários também, entendeu, ah, John, até, poxa, meu cantor favorito, entendeu, a minha banda favorita, essa música, mexe comigo, sabe, quando começo a cantar, quando começo a ouvir, lembro do meu passado, lembro de um período muito bom, na minha vida, então deixa, deixa aqui, entendeu, vamos ter essa interação, vai ser muito legal, tá bom? E é isso aí, gente, deixa eu ir lá, tem mais coisa aqui para fazer, e, tem novidade por aí, sempre falo isso, né, eu tinha, acho que eu tenho uns dois anos, dois anos que eu falo, tem novidade por aí, e, às vezes a novidade não aparece, mas vai aparecer, vai aparecer, e ainda vou compartilhar momentos aqui, dos bastidores, e, vai ser muito legal, então, fique ligado, se você ainda não é inscrito, nesse canal, não inscreva-se, nesse canal, se você acha também interessante, compartilhe esse vídeo, com seus amigos, ou algum vídeo desse canal, que você goste, compartilhe também com seus amigos, sabe, vai ser muito bom, tá bom? Então, é isso aí, gente, um abraço, até a próxima. E aí, Tchau, tchau.